Um jovem morreu afogado ontem, em um rio da região de Palmas. E pra contar como foi essa ocorrência, o Raul Estanazio já está por aqui. Raul, olha só, esquentou um pouquinho, o povo vai pra água. Infelizmente, alguns registros desagradáveis, né Raul? Infelizmente, né Parega? Mas só detalhe nesta informação, Alessandro Souza, ele tinha 23 anos, ele acabou se afogando depois de salvar uma garotinha, aliás, uma criança de 9 anos que estava se afogando. A situação foi registrada ontem, domingo, no Rio Bandeira, que fica no interior do município de Palmas, lá no sudoeste do estado. Segundo as informações, Alessandro Souza, ele estava com amigos e também familiares se refrescando no Rio Bandeira, quando ele percebeu que uma criança de 9 anos estava se afogando. Ele não pensou duas vezes, pulou no rio, conseguiu salvar a criancinha, mas na sequência ele não conseguiu retornar às margens do rio e infelizmente acabou se afogando. Os bombeiros foram acionados por volta das 4 horas da tarde de ontem. Iniciaram as buscas pelo rapaz, horas depois, infelizmente, ele foi encontrado já sem vida. O corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Pato Branco. Só ressaltar que a garotinha, aliás, que é criança de 9 anos, que estava se afogando, ele conseguiu aí salvar ela. Paranga.